é mas eu encontrei os manhattas no aeroporto na volta velho sério geral de alça e companhia irmão pô eu amo aqueles caras é louco e eu não ia já tava decidido em não ir no manhattas tá ligado mano encontrei os caras eu falei mano falei para mim não vou ter que ir o dor de dera lá fiz o corre comprei ingresso pá não sei o que mano levei uns discos para assinar falei mas vou ter cara que dá um jeito desses cara assinar essa carteira desse disco mano e por incrível que pareça mano às vezes os bagulhos dá certinho encontrei um amigo do meu pai paulo inglês é um cara que já foi famoso aqui da galeria inclusive ele morreu por esses tempos é o paulo inglês ele era bem famoso mano era amigo do meu pai de mil anos é uma foto famosa dele com james brown e com nelson então ele era o tradutor ele era o tradutor da maioria dos gringos ali e tal tava sempre envolvido eu cheguei nele mano eu não vi o cara tipo uns 30 anos atrás o cara quando era moleque meu pai morreu em 2011 então já não vi o cara muito tempo mano cheguei falei para o cara falei você não vai lembrar de mim ser amigo do meu pai mostrei a foto do meu pai tal pá eu tô com dois de aqui queria que os caras assinam queria que o geral de assinasse sim falou não no final do show pode me falar comigo aqui tal pá não sei o que eu te levo lá mano show dos caras foi de hoje hoje era o diácio tio cê é louco mano o viado a lágrima escorreu em fazia tempo que o pai não chorava hein coisa linda você é louco ele não cantou nenhuma dele solo não não cantou mano mas não cantou não cantou mas valeu né mas é louco que show merda caralho que momento porra que ele já foi foda quando ele contou todas mano aquelas famosas do sim sim do manhattas todas acabou o show fui lá no cara né valeu mano desse correndo antes de dar tchau valeu não esqueceu de mim não ele tava como o Paulo ele estava comendo um bagulho e tal pá ele falou não vamos lá não sei o que chegou lá ele falou para o cara ela falou meu sobrinho falei caralho carteirada em caralho falei mano porra da hora mano me colocou lá dentro do camarim com os caras mas tirei foto com os caras cara assinaram o disco os outros caras não é do grupo né mano mas eu falei a mão rabiscar aí vai mano é não deixou os caras sem graça né mano tá falta de educação né rabiscar aí eu sei que não sei mas eu sei que tá agora porque ali morreu acho que todo mundo né mano pode crer só ficou de audiência ali acho que morreu todo mundo ali morreu vários caras e teve uma época que tinha dois marratas né que os caras tretaram o bagulho rachou aí tinha uma banda para o lado de lá e outra banda com o geral de alta quem fez isso também foi stylistic né também fez isso também dividiu teve o estádio é do original depois teve the new estilo e stylistic sim 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 é mesmo pode que sim é negócio de vanilha é negócio 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 o que for mais original é o que vai é o que vai limpar né o que tiver o geral de alta vai ter mais show exato mano tiozinho mano cantando mano igual o disco mano é igualzinho ficar lá no camarim tiozinho mano com óculos e tal mano porra recebeu nós bem para caralho assinou os discos que show velho porra que dia foi foda mano caralho viado show escorreu lá mamãe ouvir esse bagulho em casa com meu pai né mano pode crer então assim você lembra às vezes uns bagulho na sua cabeça uns bagulho que que você em casa você não lembra tá ligado quando chegava os discos tipo é desde moleque assim eu eu gostava do bagulho sempre gostei e meu pai comprava os discos e tal enfim eu só perguntava qual que é a faixa ele falava ó é a três do lado B tá ligado aí mano viu o bagulho aí ainda achava uma zuta do meu gosto ele falava não essa daí não é boa não sei o que é só três lá do lado B lá três aí não era isso tá ligado da hora da hora da hora tá doido mano e e e e e e E Legenda por Sônia Ruberti